Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 57 de Pokémon HeartGold e bora lá então continuar dessa vez, vamos enfrentar o Koga, o Koga então que é o ex-líder de Fucsia e pai da Janine, ele não é ex-pai dela, mas continua sendo o pai dela, tá? Ok, vamos então enfrentar aqui o Koga, segundo membro da Elite dos 4, bora lá então tentar ganhar do Koga. O Koga começa então com o Skun Tank no nível 61, Veneno e Noturno, ele tem a habilidade After Match, que tira dano depois que ele morre, tá? Então ele não tem nenhum item equipado, ele tem os ataques Tóxicos, que envenenam o Pokémon atingido, Diggy, que é terra e físico, Sucker Punch, que acerta primeiro caso o adversário ataque e ele é noturno e físico, e Explosion, que é normal e físico. Ele é imune então a ataques psíquicos, tem fraqueza pra terra duas vezes e resiste então a Veneno, Fantasma, Grama e Noturno. A gente deu muita sorte aqui rapaziada, aqui com o Earthquake, caso vocês não saibam, caso o pendente seja embaixo da terra com o Diggy, o dano do Earthquake é somado, tá? Então se eu não me engano, acho que na verdade é multiplicado por dois. Então a gente tava dando muito dano com o Earthquake do Dunfan contra aqui o Skun Tank do Koga e conseguimos derrotar o Skun Tank do Koga. O primeiro Pokémon do Koga então foi finalizado graças a um Earthquake do nosso Dunfan maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso tanto que passa para o nível 65. Maravilha. E agora então o Koga vem com o seu Venomoth. Vamos ver, a gente pode fazer. Vamos então trocar o nosso Pokémon e vamos colocar aqui o nosso Crobat lindo e maravilhoso. O Venomoth do Koga é no nível 63, Inseto e Veneno. Tem a habilidade Tinted Lens, que aumenta os golpes que não são super efetivos. Ele não tem nenhum item equipado, ele tem os ataques Battle Pass, que troca com o Pokémon do time, né? Com todas as stats positivas ou negativas. Double Team, aumenta a evasiva. Silver Wind, que é Inseto e Special. E Psycic, que é Psíquico e Special. Ele não é imune a nada, tem fraqueza para Terra, Voador, Fogo e Psíquico. Ele resiste a Inseto e Veneno duas vezes, Lutador e Grama quatro vezes. Por isso a gente então usa o Fly para dar aquele golpe voador, porém ele utiliza Double Team, aumentando então a sua evasiva. E o Fly acabou não atingindo o Venomoth. Porém, logo na hora da descida aqui, o Venomoth acerta o Psycic, que é super efetivo no Crobat, já que o Crobat é Poison. Então ele tomou muito dano, foi muito bem aqui. A gente podia até pensar em um Confused Ray, mas eu pensei em utilizar novamente um Fly. Fomos lá para cima novamente, espero que ele não use Double Team. Ele usou um Psycic. Dessa vez eu espero que o Fly acerte. Não, não acertou. Maravilha, hein? Obrigadão, viu, Crobat? E tomamos um Psycic aqui do Venomoth, que foi o suficiente para nos derrotar. Então a gente perde aqui o Crobat, infelizmente, tá? Vamos ver o que o Venomoth pode fazer. A gente vai trazer então o nosso queridíssimo e amado Danfan. Maravilha, Danfan vem para campo. Ele tem alguns ataques que podem dar dano nele, como por exemplo Strength. Porém ele utiliza Double Team novamente, novamente, aumentando então a sua evasiva de novo. A gente não acerta o Strength. Vamos tentar mais uma vez o Strength com o Danfan. Mais uma vez ele utiliza o Double Team. Ele já está com três Double Teens. Ele aumenta a sua evasiva muito. E, novamente, o Strength acaba não acertando o Venomoth. Vamos mais uma vez utilizar o Strength. Porém, ele usa Barron Pass. Ele troca então para mais um Pokémon, que dessa vez é o Swailot, que já vem então com os seus três níveis de evasiva. Porém, o Strength acertou. E vamos ver quanto vai tirar. Acredito que não vai tirar muita coisa. É, não deixou nem a vida dele no amarelo. Como vocês podem ver, ele tem um item equipado que é o Leftovers, tá? Então, o Swailot é no nível 62 e é apenas Veneno, o tipo dele. Ele tem a habilidade Stick Holder, que protege o item equipado. E, como eu falei para vocês, ele tem um Leftovers. Ele tem os ataques Slut Bomb, que é Veneno em Special. Amnesia, que aumenta a Special Déficit. Pen Split, que troca um pouco do HP com o Pokémon Adversário. E Yan, que coloca o Pokémon Adversário para dormir no próximo turno. Ele não é imune a nada. Ele tem fraqueza para Terra e Psíquico duas vezes. Resiste então a Lutador, Veneno, Inseto e Grama. Muito bem, vamos utilizar o Earthquake. Porém, ele acabou fugindo e utilizando o Yan. E, como eu falei para vocês, ele não vai colocar a gente para dormir agora. Ele deixa a gente apenas sonolento. E, no próximo turno, sim, o Dunfun vai acabar dormindo. Então, caso vocês tenham um Pokémon com atingido de Slam, recomendo trocar. No meu caso, eu preferi deixar aqui com o Earthquake. Para ver se a gente conseguia acertar. Porque as divas dele já estavam muito altas. E sem falar também que, possivelmente, o Earthquake vai ser o suficiente. Para conseguirmos derrotar a Swaylota aqui do Koga. Conseguimos, então, o derrotar. Super efetivo. Muito obrigado, Dunfun. Conseguimos derrotar o segundo Pokémon aqui do Koga. Porém, o Dunfun agora vai dormir um pouquinho. Exatamente. Ele acaba adormecendo. E o Koga vai trazer de novo, então, o Venomoth dele. Vamos ver o que a gente pode fazer. O Dunfun não vai ser uma boa. A gente deixar aqui, porque... Ele está dormindo e provavelmente ele vai aumentar a evasiva dele. E vamos trazer, então, o Kragsire. Aí está o Venomoth. Não vou falar de novo as informações dele. Porque eu já falei anteriormente. Vamos apenas tentar atacar. Vamos utilizar o Waterfall. Ele acaba utilizando mais uma vez Double Team. Aumentando mais uma vez a sua evasiva. Espero que dessa vez o Kragsire consiga acertá-lo. Conseguimos acertá-lo, pelo menos, com o Waterfall maravilhoso. Vamos ver quanto vai tirar. Eu espero que tire bastante. Passou da metade. Na verdade, está um pouquinho acima da metade, tá? Vamos utilizar um Surf. Ele acaba utilizando um Silver Wind. Que é inseto e special. Então, não tem muita preocupação aqui do nosso Kragsire. Porém, tirou muito. O Surf acabou não acertando. Vamos tentar novamente utilizar um Surf. Dessa vez, o Kiklau fazendo seu efeito. Fazendo com que o Kragsire ataque primeiro aqui no turno. Vamos ver quanto que o Surf vai tirar. Eu espero finalizá-lo. Não conseguimos finalizar, então, o Venomoth do nosso queridíssimo Koga. Ele sobrou com pouquíssima vida. Com a vida no vermelho. Então, agora ele provavelmente vai utilizar algum item de recuperação. Eu poderia até pensar em um Earthquake. Mas eu estava pensando que a habilidade do Venomoth era Leptate. Mas não. Se eu tivesse utilizado um Earthquake, seria dano normal, né? Então, por ser Stab, acredito que poderia ter tirado alguma coisa a mais. Estou errando poucas palavras hoje, graças a Deus, né? Vamos lá, então. Novamente com o Waterfall. Pudemos perceber que o Waterfall acabou tirando mais. Ele vem com um Psyche contra o nosso Kragsire. Tirando apenas... Deixando a gente com apenas 26 DHP. Vamos ver se o Waterfall vai ser o suficiente para a gente conseguir derrotar finalmente esse Venomoth do Koga. Não conseguimos. Deixando a vida dele de novo no vermelho. Vamos para mais um Waterfall. Porém, ele foi mais rápido. E um Psyche que vai finalizar o nosso Kragsire. Caramba, o Venomoth tirou dois pokémons nossos, velho. Simplesmente dois pokémons nossos. Vamos agora com o Dragonite Força Total para ver se a gente consegue finalmente derrotar esse Venomoth. Porque, meu amigo, que difícil que tá. Extreme Speed. Conseguimos acertar o Extreme Speed e provavelmente é o fim para esse Venomoth. Provavelmente é o fim para o terceiro pokémon do Koga. Sim, conseguimos então derrotar a metade do time do Koga já aqui no segunda parte do Membros da Elite dos Quatro. E dessa vez vem o Toxicroak. Vamos ver se a gente pode deixar aqui o Dragonite contra o Toxicroak. Ou podemos colocar o Danfan novamente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos colocar exatamente o Danfan. Toxicroak do Koga no nível 60 é Veneno e Lutador. Tem a habilidade Dry Skin. Abaixa o HP no sol e faz com que ele resista a golpes de água. Ele não tem nenhum item equipado. Ele tem então os ataques Swagger que aumentam o ataque do oponente, mas deixam o oponente confuso. Exciser que é inseto e físico. Cross Chop, lutador e físico. E Gang Shot, veneno e físico. Ele é imune a água, tá rapaziada? Graças a sua habilidade. Tem fraqueza então para voador e terra duas vezes. E Psíquico quatro vezes. Ele resiste a lutador, veneno, pedra, grama e noturno. Tudo isso duas vezes e inseto quatro vezes. Vocês puderam ver que o Danfan continua dormindo. Ele usou o Swagger, aumentou o nosso ataque, porém deixou a gente confuso e o Danfan continua dormindo. O Danfan tá naquele sono profundo, aquele sono gostoso. Ele vem com um Cross Chop. Vocês puderam ver que nos golpes dele ele não tem nenhum golpe que possa tirar muito assim do Danfan. Apesar que o Cross Chop tirou até que legal. Vamos tentar mais um Earthquake. Novamente o Danfan continua dormindo. É o terceiro turno, se eu não me engano, que ele tá dormindo. Mais um Cross Chop do Toxicroak. Pode ser que agora a gente já utilize algum item de recuperação ou troque mesmo o Danfan. Dessa vez vamos utilizar mais um Earthquake. Ele acordou, porém ele tá confuso. Se acertar, não conseguimos acertar. Tomamos o golpe. Se ele acertasse, ia ser muito bom porque ele ia dar um super efetivo, né? E vezes dois, né? No caso. E ele tá com o ataque aumentado. Vamos utilizar então aqui um item de recuperação. Eu vou acabar utilizando um Full Rester. Na verdade eu vou utilizar mesmo uma Hyper Potion porque eu não tenho Full Rester. Se eu tivesse Full Rester, eu ia utilizar um Full Rester pra gente conseguir limpar o confuso também, tá? A confusão também. Utilizamos aqui o Hyper Potion. Vai recuperar a vida dele no máximo porque o Hyper Potion aumenta 200 de HP. E ele tem só um pouquinho a mais de 200. Recuperou 182. Maravilha. O Toxicroak dessa vez conseguiu acertar o Cross Chop. Ainda bem que ele errou o Cross Chop da outra vez. Ok, tirou bastante novamente. Vamos tentar novamente utilizar um Earthquake. Porém, continuamos confusos. Espero que dessa vez ele não se ataque. Conseguimos então acertar o Danfa. O Danfa não, desculpa. O Toxicroak. E conseguimos, né? Por estar com um buff de ataque, provavelmente vai ser o suficiente. Já que é super efetivo contra o Toxicroak. Maravilha. Conseguimos derrotar o quarto Pokémon aqui do Koga. Meu amigo, tá bem difícil. O Koga tá mais difícil que o Will. Imagina daqui pra frente, hein? E agora vem o Crobat. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos trocar o Danfa. E vamos colocar então o nosso queridíssimo amado Joutan. O Crobat do Koga é nível 64. Voador e Veneno. Tem a habilidade Ainer Fox. Ele não flincha nunca. Não tem nenhum item equipado. Ele tem uns ataques. Então Fly, que é voador e físico. Cross Poison, que é veneno e físico. Man Luke, que não deixa o Pokémon adversário fugir. E Toxic, que deixa envenenado o Pokémon adversário. Ele é imune a golpes de terra. Tem fraqueza pra Pedra, Elétrico, Psíquico e Gelo. Tudo isso duas vezes. Ele resiste a Veneno duas vezes. E resiste também a Lutador, Inseto e Grama quatro vezes. A gente tentou um Thunder, não conseguindo acertar. Ele utiliza agora Man Luke. O Joutan não vai poder sair dessa batalha. Mas não vai ser muito difícil, né? Porque o Joutan tem a vantagem. Vamos tentar novamente um Thunder contra o Crobat. Espero que dessa vez entre. Maravilha. O Thunder entrou. Acredito que um Thunder vai ser o suficiente pra gente ganhar do Crobat. A diferença de nível tá bem parelha. Porém, é super efetivo. E o Joutan é muito bom. Conseguimos então derrotar o quinto Pokémon do Koga. Maravilha. Fantástico demais. E vamos ver aqui quem é o último Pokémon do Koga, tá? É o Monkey. Muito bom. Vamos trazer então o Dunfan pra enfrentarmos aqui o Monkey do nosso queridíssimo Koga. O último Pokémon dele. O último Pokémon do Koga é o Monkey do nível 62 e apenas veneno. Tem a habilidade Stakeholder que segura o item equipado. Tem o item Black Sludge que aumenta os ataques. Não, aumenta o HP dos Pokémons Poison no final de cada turno. Como se fosse um Leftovers. Ele tem então Minimizes que aumenta a evasiva. Scratch que abaixa a defesa do Pokémon adversário. E Swagger que deixa o Pokémon adversário confuso, mas aumenta o ataque. E Toxic que deixa o Pokémon atingido e envenenado. Ele não é imune a nada. Tem fraqueza pra terra e psíquico duas vezes. Resiste a lutador, veneno, inseto e grama. Tudo isso duas vezes. Por isso que a gente trouxe o Dunfan pra utilizar um Earthquake. Diferença de nível é bem parelho. Acredito que com um Earthquake vai ser sim o suficiente pra gente derrotar o Monkey. E conseguimos derrotar o Koga. Conseguimos derrotar o Monkey. Conseguimos derrotar o segundo membro da Elite dos Quatro. O Dunfan ganha quase 2.100 pontos de experiência. E é isso. Ganhamos 7.440 PokéDollars. Bom rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe as gaguejadas. Mas é isso. Valeu, falou e fui. Me desculpe. Me desculpe. O... Legenda Adriana Zanotto